A polícia peruana enviou duas centenas de agentes das operações especiais para tentar conter os protestos contra o aumento no preço de combustíveis na região de Ica. A última noite de violência provocou pelo menos um morto e 15 feridos e surgiu depois do presidente Pedro Castillo ter voltado atrás na decisão de decretar um recolher obrigatório que tinha sido imposto precisamente para tentar evitar os protestos.